Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô de volta hoje com mais um gameplay. E bom, dando continuidade aqui ao episódio anterior, que a gente parou aqui nessa caverninha, beleza? Nosso objetivo de hoje, como aparentemente vai ser rápido, eu tô pensando em fazer esses secundários que a gente pegou com aquele NPC, que seria verificar... deixa eu ver, será que mostra ainda? Umas torres de rádio, se eu não me engano. E o pior, eu acho que não mostra. Só mostra a missão principal, é o objetivo da história. Mas enfim, até onde eu sei são esses objetivos verdinhos aqui, que tão piscando. Então, eu vou tentar dar um foco neles, e depois a gente... Não sei se nesse vídeo ainda, mas depois a gente vai pra missão principal, beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. E pelo meio do caminho, se der, a gente pega algum recurso, mas o foco não vai ser esse. Bom, então deixa eu... Deixa eu ver aqui. Não tem como marcar. Deixa eu ver aqui. Pera aqui, ó. Parando com a colocação, destruiu as torres, beleza. Pera, é cinco torres pra destruir. Eu não consigo marcar. Caraca, nem perto eu consigo marcar. Deixa eu ver se mostra pelo... Ah, mostra. Tá, mostra pelo radarzinho, ok. Bom, então vamos lá. E lembrando, quem puder aí, já deixa o seu apoio, que isso ajuda muito o canal. Beleza? Ah, e sobre a questão... Opa. E sobre a questão do desempenho, ainda não tá 100%. Eu não sei se foi depois que o Windows atualizou. Inclusive, o drive da placa de vídeo atualizou recentemente. Pensei que ia ajudar em alguma coisa, mas aparentemente não. Ou eu só tô vendo coisa mesmo. Lembrando, faz um tempo que eu não jogava, né? Então, não sei se o desempenho realmente era assim. E é por causa do cenário que ele tá... Tá com desempenho não tão bom. Então, realmente, eu não sei. Tem algum pra cá, não? Tem como subir aqui. Ou não? É, tem não. Beleza, olha lá. Tá, tem essa primeira aqui. Ah, tá. Acaba tem mais recursos aqui, ó. Como eu disse, o foco... Não vai ser esse, mas... Sei lá, se pelo meio do caminho tiver... Aí nós pega. Tá, deixa eu ver. Ah, nós tem uma escadinha ali, pai. Repetidores de comunicação. A Trindade deve ter instalado essas aqui. Não tem mais nada. Bom, tem... Algumas coisas pra interagir aqui. Então, vamos nesse daqui primeiro. Ah, é só isso? Ah, é de boa, então. Só que agora eu tô curioso. Eu vou subir nesse lugar aqui. O que que tem... Opa. Vou ver o que que tem de interessante. Uma foto de família russa, final da década de 50. Talvez um deles tenha sido aprisionado aqui. Cara, é bem feita a foto, hein. Opa. Isso aqui provavelmente é pro arco? Não. Com a pistolinha, talvez. O arco é da... Ah, deve ser com flecha de fogo. Eu acho. Isso aqui. Eu acho que é quando tiver... Aquelas flechas de fogo. Eita, porra. Ué, lobinho. Nada. Eu já vou atrás de tu. Se eu tenho alguma coisa? Tenha. Ué, tá chegando pra... Essa bandeira aqui. Comento, faltando. A faca de combate é necessário para cortar. Ué. Não tem dano, né? O amor, atrás do lobinho. Cadê o lobinho? Opa, ali. O que é que eu estou fazendo aqui é? Eu estou muito, lobinho. Meu Deus, eu errei. Ai. Ai. Desculpa, lobinho. O que é que eu estou fazendo aqui é? Ué. É mentira que não dá pra... Ah, tá. O que é que eu estou fazendo? Ah, tá. Então funciona mesmo o negócio das duas flechas. Eu estava assistindo o vídeo anterior. Eu lembrei disso. Esse disparo rápido. Provavelmente eu vou esquecer de novo. Quase certeza que sim. Mas é isso aí. Tá, então... Temos agora... Uma aqui em cima. Eu podia ter ido de lado. Ué. Isso aqui dá uma prestação. É o quê? Uma fogueirinha só. Opa, já tem uma caverninha aqui. Interessante. Dá uma olhada depois. Ok. Mas será que eu caminha por aqui mesmo? Ué. Eu acho que não. Ué. Não faz sentido. Por que eu não estou vendo aqui? Ah, aqui, ó. Caraca, mano. Difícil de ver. Ué. Pô, eu que estou cego também. Tem esse detalhe. Aí, ó. Meu Deus, eu estou chutando. Ah, está aí do rádio. Eu ia falar. Pô, tem uns espíritos simples por aqui. É, do rádio. Aí, ó. Eu não consigo pegar esse. Não. 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 Tem coisa ali. Não. 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 Mas logo ali a torre. Vamos dar uma olhada. É, mas tem uma caverninha aqui embaixo, né? Não. 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 Dá para descer ali. Não. Acaba que eu estou curioso para ver o que tem nessa caverna. Morre não. Eu não vou pegar nada, não. Meu Deus do céu. Ah, está. Ai. Meu Deus, mas os dois são cegos. Eu e o lobo. Me deu da palutinha, não? Ah, pô. Eu gasto na material toda. Vai te custar do outro bicho. Por aqui. Tá com a gomela. Opa. Ah, estou cheio. Ah. O caminho é para lá, para a gente ver. Não. Aí tem um negocinho aqui. Opa. Mapa atualizado. Novos locais de documentos. Morais revelados. Ok. Nossa, olha aí que deu. Opa, pera. Anatar isso daqui. É. Só isso. Ok. Nosso objetivo agora é para lá. Eu lembro que é aqui para cima, eu acho. Não, mas para cima, se não me engano. Acho que é lá em cima. Deixa quieto, tá? Eu acho que é um jeito fácil de subir aqui. Ah, ok. Ah, já vi. Aqui, se não me engano, é a missão, tá? Eu não posso ir para cá, então. Já vi isso. Arroba. Ah, aquele negócio aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Não é igual o do 1, não. Tá. Lembra aquele ali que está pertinho. Agora vamos fazer uns parkour doido aqui. Vai pegar? Dá. Opa, que coisa é essa? Ah, tem o poelho. Eu pensei que era. Eu pensei que era algum lobo correndo para me pegar. Não. Ah, mano. Ué. Eu pensei que estava para fazer um parkour doido. E subir ali em cima. Ok. Aí, perfeito. Não tem mais de dois ali. Vamos ver se agora eu não faço besteira. E aí? Como é que eu vou para lá? Ah, coisa boa. Sabia desde o princípio. Tem um negócio interessante ali. Ok. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ver se tem alguma coisa para fazer. Ok. E aí? Hmm. 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 Tudo vai valer a pena. Eu amo você. Continue se dedicando na escola. Eu sei que seu trabalho era importante, mas naquela época não parecia. Ainda assim, isso me ensinou a ser independente e a cuidar de mim mesma. Isso aqui é interessante. Essas pessoas foram importantes. Sei lá, por enquanto tem muita coisa tão boa. E fogo. Pega essa aqui pra lute automaticamente. Pronto. Nossa, deu um lagzinho. Pistola. O que tem aqui? É... Um cano pólido que reduz o desvio dos tiros, aumentando o dano. Interessante. Mas tem duas... A mais que eu tô usando é essa. Tá, vamos com essa daqui, não. E aí. E é isso. Tá, vamos... Oh, pera. Tem... Ah, não. Aqui não tem nada, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ver se tem algo bom. E aí... O gelo... Ah, tá. O outro... Ah, o outro é pra lá mesmo, tá. Tá. O outro é pra baixo. Tem coisa pra cima, mano. A curiosidade de subir... Ah, não. Mas tem escada ali? Ah, não. Ih, rapaz. Claro, é um jeito fácil eu chegar no objetivo, mas... Antes, vamos... Vamos dar uma olhadinha por aqui. Opa, aqui. Recursos. Esse aqui não é não? Ah, tá. Ah, tá. Meu Deus, sobe. Meu Deus do céu. Vamos lá. Pra subir quanto nisso aqui? Ah, o objetivo não era pra lá? Lá pra baixo? Agora ali pra cima? E, rapaz... Tá, não vou subir mais, não. Vamos descer no escorrega aqui mesmo. Aí, ó. Perfeito. Ok. Aí, ó, a perfeita. Destrutor de comunicação. Falho novamente com o general dos remanescentes. Para. Ah, eu não li o negócio da bolinha. Um pequeno brinquedo de corda bem complexo. Feito de pedaços de metal. Isso é um brinquedo? Porra. Deve ter levado um bom tempo pra conseguir as peças. Ah, não lembro. Para progredir. Além das pontas, é necessário... Ter flechas com corda? E é, rapaz? Como é que é? E é, rapaz? Ah, tem que dar um jeito de criar isso daí. Onde é que é? Nossa, tá lá pra baixo doido. Tem outra tumba por aqui? Eu não vou procurar isso agora, não. Ok, então tem que fazer flecha com corda. Espero que falando com ele desbloqueie isso. Ok. Você conseguiu? Destruiu os transmissores? Os repetidores estão desligados. Está feito. Sim, eu sei. Não temos muitas coisas sobrando. Mas se você vai lutar ao nosso lado, pode usar isso. Ok. Ah, tá. Gazusa. Gazua. Ok, missão completa. Várias missões. Retorne mais tarde. O que? Aos repetidores de missão. Ah, então ele vai dar mais missão depois. Interessante. O que é isso é boa? Será que vai ter o arco? Negócio. História de reblogar. Ah, droga. Mano, firma. Tipo, como é que eu faço... O arco... Negócio de flecha, mano. Corda enrolada. Esse aqui eu já tenho. Corda encerado. Não é isso. A corda que torna... Espera, é isso? Eu tenho que fazer? Não, eu percebi muita coisa, mas não deve ser isso, não. Espera, inventário. O que é que dá pra fazer? Ué, jurei que tinha alguma coisa aqui marcando. Minha arma. Tá mostrando a arma nova, talvez? Espera, qual é que eu tava? Essa aqui é muito mais forte, velho. Vou ficar com essa por enquanto. Você vê que essa aqui é um pouco mais equilibrada. Eu vou ficar com essa aqui por enquanto. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Paint polido. Paint grande. Paint maior. Ah. Ok. Eu vou ficar com essa aqui. Tá. Matava com a cabeça dela. Eu vou ficar com essa aqui. E já estava só.